Boa noite, bem-vindos ao canal Carlos Xtreme Galera, eu posso estar meio animado no início aqui do vídeo, mas eu tô pistola, tô puto da vida, tô virado no saci É, cada que é esse caso dos Correios ainda, que esse é o segundo vídeo de hoje, o dia de hoje, tá beleza? E, que é no caso que tá saindo agora na sexta-feira, como saiu o anterior aí que eu gravei no outro dia, agora isso aqui é agora, beleza? Depois da vinheta eu falo o que que tá acontecendo Gente, o que tá acontecendo é o seguinte, eu vou mostrar logo a vocês aqui, que eu não enrolo nada aqui Vou usar o Moambator, que é o melhor aplicativo e tudo, né? Depois eu vou mostrar outro Olhe bem, cadê? Vou começar por esse aqui Esse objeto aqui, que é um jogo, né? Ele saiu dia 3 de novembro Às 3 e 2 da tarde, ou seja São uma hora, depois que eu calculei que agora é o caso do hospedagem, tá ligado? É uma hora de relógio pra chegar aqui em Candeias O caso do hospedagem, o correio entregar aqui em Candeias Quer dizer, do dia 3 Vamos ver aqui na agenda Eu sou o cara que abre uma agenda pra mostrar Ó, ó, dia 3 Foi um, ó, pensa aí Conte comigo Um, dois, eles estão entregando no sábado Pensa aí Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito dias E os caras não saíram Pra entregar meu pra mim em comenda Oito dias Essa merda Eu vou mostrar até quanto Merda não Esse objeto abençoado quando é merda não Merda é o serviço dos correios São bandos safados Que não tem responsabilidade Eu tô tirando os carteiros, ó Não agravando a todos Mais de 100% 100% dos funcionários dos correios Só 10% é responsável O resto é tudo um merda Banco de merda Que não tem responsabilidade Esse jogo seria o King Vamos ver Ele tá previsto pra dia 16 Chega dia 16 do 11 Pronto 16 seria Terça-feira Agora é engraçado Será que eles estão querendo entregar Terça-feira quer dizer Já chegou Da cidade vizinha Pra minha Com certeza Ela tá aqui na agência daqui E eles nem tinham Pra sair pra entregar Quer dizer Tá o dia de hoje Dia 12 Os caras não tá nem aí Eu tô aqui esperando Eles bem Aqui tem um dia 9 Tem um aqui também Do dia 9 Tem do dia 3 Do dia 5 Do dia 9 Aí gente Reparem 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 né Dia 3 Ó Dia 3 Dia 5 E dia 9 Nada né Eles nem entregaram né Chegou que dia Dia Que foi dia 11 No caso não Agora esse daqui Que foi o mais intrigante É isso aqui ó Como é que o objeto Sai de Curitiba Olha bem que não cai Isso aqui não cai Isso aqui não tem como uma pessoa De Curitiba Pra aqui Pra Salvador Pra cidade de Salvador Aqui ao lado da minha Aqui ao lado da minha cidade É o seguinte Demoraria uma hora De um dia E uma hora No caso Pra vir de uma cidade Pra outra Se fosse de carro De avião Como eles transportam De avião É 4 horas E 10 minutos Ou seja 4 horas e 10 minutos Como é que o negócio Não chegou em Salvador 4 Aí quer dizer Dia 4 né Aí deve ter chegado Aí deve ter chegado Aí quando foi Eles foram inventar De Salvador Não Se eu vim pra Salvador Pra vir pra Candês Foi dia 11 No caso Ontem Como é que pode isso Aí quer dizer Onde é que ficou Minha mercadoria Esse tempo todo Esses caras E quando é hoje Dia 12 Os outros Minha mercadoria Nada de sair pra entrega Sabe o que É que o atendente disse Quando eu fui Quando eu respondeu lá O pessoal respondeu lá No site Correios.gov Que tá dentro Do Como vocês vão ver Vocês assistam o vídeo Anterior a esse Que tá no prazo Tá no prazo A retaguarda O traseiro O rabo desse safado Que respondeu Porque Fê Eu posso dizer Você pode dizer Que botou lá Prazo de entrega Previsto até tal dia Mas se você Se a agência Já tá com a Encomenda da pessoa Já lá Com eles O que é que Dá pra vocês Vê dia Dia 3 Dia 3 Como é que você Tá vendo Que tá chegando Dia 12 Já passou Dia 3 E a reclamação Foi respondendo Dia 10 Como é que você Ainda tem Como é que a pessoa Eles tem a capacidade De dizer que tá no prazo Sendo que tá com a mercadoria Já na cidade Da pessoa E não sai pra entregar Essa merda Isso aqui É descaso Isso aqui Pra quem não sabe Quem quiser compartilhar As redes sociais Que chegue até eles Chegue lá No 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 Twitter deles Passe o vídeo Mande mesmo Sabe por quê? Isso aqui é descaso Porque Outras mercadorias Que já teve aqui Já chegou Tranquilo Assim No outro dia Quando pensava Que no outro dia Já tava aqui Agora eles tão sacaneando É porque eles tão É porque eles tão Tão puto Porque vai ter a privatização Eles sabem Que vão tomar no rabo Pra não dizer outra coisa Aqui Senão o YouTube Corta meu vídeo Aí eles sabem Que vão tomar No rabo bonito Entendeu? Sabe Que vai se lascar Beleza Aí tá assim Aí tá pouco se deixando Pro Pro Pra pessoa Que vai receber a mercadoria Fora Que tem De 100% 10% dos carteiros Aqui prestam Os outros 90 Entre os outros 90 Tem aqueles carteiros Safados Que igual um aí Que teve um caso Que vocês vão ver No vídeo aí Que mentiu Dizendo que Não tinha Que não tinha achado O endereço Que depois botou Tava lá Número Irregular É porque Eu não tô mais Na embalagem Era pra ter filmado No dia que chegou E feito o vídeo Só que eu Tava tão Coisa Que eu esqueci Que eu ia mostrar Pra você Mas todo mundo sabe Que a mercadoria Que vem da Shopee Vem com o endereço Aquela etiqueta Com o endereço Certinho Tudo bonito Como você botou Na Shopee E ali Ela É uma etiqueta Colada De um jeito Que vem com Fita adesiva Que a pessoa bota Que não tem como Rasurar em nada E no caso A minha Veio assim Totalmente difícil De rasurar E o safado Sabe o que foi isso Eles saíram Três e pouca da tarde Pra entregar Deve ter dado o horário E veio que o cara Acho que ele não queria Mais fazer o serviço Que passou Já tava no horário De encerrar E botou uma mentira dessa Sendo que o carro Nunca chegou aqui Na minha rua Por assim dizer Já não teve Outra vez E outra Todo mundo sabe Quando tem a primeira Até quando dá erro No endereço A encomenda Seja qual for Ela tem que ir lá No correio Pra tentar ajeitar Pra voltar de novo Pra tentar uma nova entrega Ela teve um ferro de soda Mesmo que eu ganhei Num sorteio Há muito tempo atrás Aí Acho que tá até vídeo Falando disso aí Que eu também Fiquei puto Com o canal lá Porque o cara Queria que eu desse O número de uma conta No caso O número de uma conta Pra ele depositar o dinheiro Agora eu fiquei pensando Por que ele não pegou Não comprou um ferro de soda Lá de boa E não Ele não passou Pra mim De boa Não Sabe o que ele fez? Simplesmente Ele queria que eu desse a conta Eu não vou dar uma conta Eu só tinha a conta de banco Aí por exemplo Se ele for Eu tivesse minha conta Eu fosse banco do Brasil Eu tivesse que agradeço Eu não vou passar meu CPF Com uma pessoa Que eu não conheço Entendeu, né? Por isso que eu fiquei Com o pé atrás Aí ele não se livrou Nada Eu disse aí O canal também não tá nem aí Pra mim Peguei Deixei quieto Agora se você tivesse pago Pelo ferro de soda Aí voltou Quer dizer Ó que onda Tentaram entregar Num sábado Quando eu cheguei Sábado Eu tava fechado Aí quer dizer Eu não ia lá Porque Eu ia ter de São Só que Depois eu caí a ficha Sábado Eu não tava mais entregando Quando foi na segunda-feira Que eu fui ver Ah já voltou Pela lei Pelo celular A pessoa Eles tinham que tentar De novo Vim me entregar E depois Na terceira tentativa São 15 dias Pra Eu ir na agência Buscar Já foi Já foi encaminhado De volta E quer saber Da história Na real Desse produto Nunca chegou na China Porque eu peguei O código de rastreio Botei aqui E nunca voltou No final Ele botou Objeto não encontrado E sumiu Ou seja Foi extraviado E eles sabem Que tem Colega deles lá Que extravia Porque não é possível Que toda mãe Extravia De alguma coisa E eles não saibam Eles gostam De passar a mão Pela cabeça Dos errados Tanto quando Há investigação Nas agências Fica tudo assustado E tudo se tremendo Eles sabem Que se desconfiarem Que eles já sabiam E se lascam De vez Aí é isso gente Tá até hoje Isso aí Eles caras Essas quatro Encomendas Até hoje Nada Somente essas três Aqui que já era Para ter chegado Simplesmente Correio Não entrega nada Já estamos Na sexta-feira Dia 12 Eu já mandei Mensagem Para eles avisando Se até No dia de amanhã Caso eles ainda Entregam amanhã Entregam até dia de sábado Não chegasse Segunda-feira Já estou conversando Com Aqui ó Vou mostrar Vocês aqui Que tem uma conversa Aqui com Com o pessoal Do PROCON Que já me deu Até o número De um advogado Já Com quem Eu estou com conversa Aqui Eu não vou mostrar Porque está Em um processo De coisa Aqui ó Já estou conversando Com Já deixei a mensagem Pronta aqui Ela está De rascunho Que eu vou Enviar para ele Tudinho Já vou acertar Com ele Para protocolar Já Mas a gente Protocola Assim Tá ligado Aí ó Já comecei Disso tudo Você vê Que até o PROCON Já me Já me Orientou A meter processo Até o PROCON Já me orientou A meter processo No Correio Porque está demais Correio não quer Entregar nada Ficar nessa viadagem O tempo todo Imagine Se comigo Que é uma só Pessoa aqui Eles estão Nessa Fuleiragem Imagine com o resto Da população Daquele de Candeias Da cidade de Candeias E de outras partes Do mundo Como é que eles estão Que a mercadoria Chega Tem um cara Aqui no Youtube E mesmo Que é Youtube Sabe por que Ele não ferra Quando ele sabe Que o Youtube É famoso E muitos Eles já seguem Ou o cara Já passou É muito divulgado É muita coisa Que é Que circula rápido Esses Youtube Quando o cara Tem 3 2 milhões Para cima Ele não é maluco De ferrar o cara Na entrega Às vezes Eles ferram Mas ele sabe Que vão se lascar Quando o cara Correr atrás Eu estou quase Fazendo sabe o que Indo uma semana Dessa lá Para resolver isso aqui Se segunda-feira Não tiver Caso amanhã Eu antes de Fazer o processo Na entrada De mandar A mensagem Para a gente Está com o melhor Galera Rio Tudo Sabe o que eu vou fazer Eu vou nos Correios Com esse celular aqui Usando esse aplicativo Aqui Que dá para eu fazer Uma live Ao vivo De boa Porque eu vou usar Esse aplicativo Aqui Eu vou usar Esse aplicativo Sabe por que? Porque com ele Porque com ele Como vocês viram aí Dá para filmar tudo Vocês perceberam Que depois Eu quase Eu direto Meu rosto Ali Esse aplicativo Aqui Depois eu vou falar Até sobre ele Fazer um vídeo Sobre ele Você consegue gravar Live Eu vou botar Numa live Ao vivo Que eu tenho Internet móvel E tudo Vou botar ao vivo Vou entrar lá Falando Conversando Tudo do jeitinho Quem me atender Me tratar mal Vai estar tudo Gravado ao vivo Sabe o que acontece? Vou deixar gravado Ao vivo Para todo mundo Do meu canal Vai ver Tá ligado? Meus Duzentos e poucos Inscritos Vão ver Isso aqui Ainda vai me gerar Inscritos novos Ainda vai mostrar O descaso Dos correios Eu simplesmente Vou usar Contra eles Vou usar Tudo contra eles Porque os caras Estão um pouco Se deixando para mim Eu como cliente Os caras Não estão nem aí Já pensou? Você pega Fica oito dias Esperando na mercadoria Depois a mercadoria Chegou Na cidade Os caras Não saem para entregar Fica numa viadagem crônica Ou Viadagem não Desculpa aí gente Porque vocês aí Homossexuais Pessoal da LGBTI Desculpa aí É um jeito de falar Que até hoje Muitos de nós Não conseguiu tirar Esse jeito de falar Essa gíria Aí do vocabulário Mas desculpa aí Viu gente É na hora da raiva E até vocês também Devem sofrer Com esses correios E pior Eles devem Massacrar E é pior Quando eles sabem Que vocês são Ou que vocês são Porque é problema É gente Esse foi o vídeo Não se esqueçam De se inscrever no canal E deixar o like Eu pensei até Que eu já ia conseguir Fazer um unboxing Dos produtos E tudo Mas quem disse Nada Eles nem tinham Eles estão um pouco Se lixando Para nós Consumidores Nós Aqui usamos Os serviços deles Estão um pouco se lixando Sabe o que era bom? Os sites Tipo Shopee Alexpress Mercado Livre Mercado Livre É porque Nesse modo Que eu comprei O negócio aqui Que foi esse Kingdon aqui O Kingdon É porque Não tinha o modo De transportadora Mas eles escolheram Botar opção Até transportadoras E resolver isso aí Deixa eu ver Viu Porque isso aí Isso aí Tá demais Deixa eu ver O que foi aqui Que teve alguma coisa Aqui de atendimento Eu vou parar Aqui Que mandou mensagem Aqui Eu não sei Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Se não é Cano Outro Porque eu tenho Dois apps Um é de serviço Ah é só O negócio aqui Mas aí Gente É o seguinte Eles pegam Fica sacaneando Os outros Agora eu vou Vocês espalhem Na rede social Para me ajudar Tá ligado Para ajudar Bastante Para eles poderem Ver que Aqui não está De brincadeira Não Eles ficam Eu vou fazer O seguinte Quem tiver A mãe A gente vai fazer Uma petição Online Quem tiver Quem tiver A mãe Para o site Direito Para criar Faça aí Me mande O link Eu divulgo Aqui A gente faz Uma petição Online Para o Brasil Inteiro Muita gente Do Brasil Inteiro Assinar Para agilizar Essa privatização Dos correios Que A empresa Seja Uma empresa Boa Para tomar Conta Ele Preferência DHL Foi engraçado A gente Manda A sua Compra A sua Pela Empresa Que não Manda Pela Tipo DHL Que o produto Chega Para Entrega Para eles Hoje Hoje Mesmo Eles já Estão Entregando Correios Os caras Tem que Funcionar Aí Sabe Qual é Desculpa Que eles Vão Botar A Pandemia Pandemia O O O Esquerdo Direito E a Salsicha Que Tá Que 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 É Cada Pandemia Porque Desde Muito Tempo Que Correio Toma Merda Correio Era Bom Sabe Que Ferrou Isso Aí Governo Vermelhinho Que Todo Mundo Abraça Igual Um Bando De Otário Beleza Porque Esse Mesmo Partido É Que Tá Ferrando Aí Agora O Reajuste Para O Pessoal Do Bolsa Família Receber Um Dinheirinho A Mais Aí Um Bocado De Otário Tá Babando Babando Por Esse Governo Vai Entrar De Novo Tac Todos Me O Povo Quer De Novo A Minha Opinião É O Siguiente Quem Gosta Desse Governo Que Tá Vendo Que O Brasil Tá Ferrado Depois Querem Culpar O Presidente De Agora Sendo Que Os Anteriores Franco Ferraram Esse Povo Que Que Volte Partido Para Terminar Ganhar O Brasil Se Acabar Voltando Eu Vou Dizer Uma Coisa Que Deus Abenço Que Eu Tenha Do Nada Consiga Condições Para Levar Minha Família Tá Ligado Para Outro País E Para Europa E Para Estados Unidos Para Os States Tá Ligado Que Depois Eu Consegui Uma Condição Para Levar Minha Família Para Um Desses Locais Que Quando Acontecer Isso De Novo O Brasileiro Que Ficar Aqui De Boa No Brasil E Que Amante Desse Governo Pilantra Que Roubou Muita Gente E Ferrou Brasil Eu Quero Mas Quem Apoia Ele Se Lasque Porque Quem Apoia Bandido Bandido É Quem Apoia Político Ladrão Ladrão É Quem Apoia Todo Tipo De Gente Errada Errado Igual Ele É E É Pior Entendeu Essa É Minha Opinião Porque É Esse Partido Dica Disso Aí Que Gerou Isso Nos Correios Também Que Correio Também É Todo Errado Que Deve Que Eu Digo E Repito Deve Saber Os Funcionários Que Gostam De Passar A mão Nas Coisas Dos Outros Que Quando Chega A reclamação Você Repare Você Abra A reclamação O produto Está Sumido Quando Você Bota Lá No Meio Da Sua Reclamação Você Procurar Abrir Um B.O. Fazer Tal Coisa A Mercadoria Aparece Porque No Sistema Bateu E Já Estão De Hoje Sabendo Quando Você Chega Lá No Canal Estou Veio Foi Você Tal 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 No Caso Minha Mercadoria Que Ficou O Problema Que Mentiu Do Endereço Quando Eu Invento Eu Disse Logo Que Ia Procurar Procurar Me Direito No Estante Apareceu Pô É Estranho Pô É Igual O Negócio No Estante Apareceu Estava Sumido O Memory Stick No Estante Apareceu Oxi Aí Gente Fique Com Deus Até A Próxima Não Esqueça De Inscrever No Canal Como Falei Deixar O Like Compartilhe Esse Vídeo Nas Suas Redes Sociais E Quem Quiser Criar Uma Petição Online Para A Gude Ferrar Tudo E Quem For Da Minha Cidade Aqui Candeiras Quiser Marcar Para A gente Fazer O Seguinte Vou Até Ver Se Eu Consigo Entrer Em Contato Com A Rádio Para Fazer Uma Convocação De Todo Mundo Que Está Tendo Esse Prejuízo De Entrega Dos Correios E Da Sua Cegar Em Casa Se Reunir Na Praça Doutor Galberto Aqui Na Minha Cidade Para Todo Mundo Descer Fazer Um Protesto Em Frente A Correios E Se Quiser A Gente Vai Quem Tiver Amizade Com Algum Advogado A Gente Vai Tudo Junto Protocola Todo Mundo Junto Um Processo Entre Correios E Lenha Com Ele Junto Ele Vai Ter Que Pagar A A De Empresa Sala Fraga E Responsável Não Onde Tem Uma Boa Parte Dos Funcionários São Irresponsáveis E Que Acaba Ferrando Os Que São Responsáveis Beleza Valeu Fiquem Até A Próxima